E a equipe econômica do governo divulgou o primeiro boletim macrofiscal do ano com as previsões dos principais indicadores econômicos para o país em 2024. A expectativa é de inflação menor e crescimento maior da economia. Confira aí na reportagem. A equipe econômica atualizou o mercado em relação ao crescimento do país para este ano. Agora, o Ministério da Fazenda projeta uma elevação de 2,2% do PIB brasileiro. Para as principais instituições financeiras do país, o resultado vai ser um pouco menor, crescimento de 1,6%, segundo o boletim Focus desta semana. Estimativa parecida com a do Fundo Monetário Internacional. Nesta semana, o FMI projetou para o Brasil um resultado positivo do PIB de 1,7% para 2024. As projeções consideram as maiores incertezas climáticas do setor agropecuário e o menor dinamismo do comércio exterior, que teve saldo recorde a favor do Brasil no ano passado. Em termos de receitas, dinheiro entrando no caixa, a previsão é de aumento para este ano, até porque setores passam a ser taxados por conta da reforma tributária. Já para a inflação, o governo estima que o reajuste de preços vai continuar em queda e fechar 2024 em 3,6%. O governo estima que 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 o